Música Eu sou o no Nies Música 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 do Elson. Fomos casados há 12 anos. Temos quatro filhos. Perfeito. Deixa eu terminar, gente. Temos quatro filhos porque meus filhos são os filhos dele. Quando ele me conheceu, eu já tinha meus filhos. Então, hoje, já são tudo casados. Cada um tem sua vida. Mas construímos nossas famílias assim. Casado para sempre. Isso. Essa é uma pequena forma de agradecer primeiramente a Deus por ter conhecido você na minha vida e ter completado a minha vida. Agora a minha vida tem mais sentido com você ao meu lado. As outras, as duas. Eu agradeço a Deus por te conhecer e por você ser minha esposa. Merece ou não merece o presente, queridos? Uma salva de palmas a esse casal aí. Dá uma foto. Uma foto. Que declaração vida, hein? Parabéns, casal. Deus abençoe. Mãe, Deus continue.